As gravações da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais continuam. Nessa quinta-feira, no Farol do Saber, foi realizada uma live para o canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que vai transmitir a quarta edição também do Seminário Saberes dos Cocais. Este ano, o tema da Flict será Poesia em Tempos de Pandemia e terá como lema Cuidados com o Corpo, Mente e Emoção. Estamos aqui nos preparativos da Flict. A Flict, a nossa feira de literatura, cultura e turismo da região dos Cocais, é composta por vários eventos e eles acontecem de forma online. São várias atividades e vão acontecer no site da Flict 2021, cuja temática é Poesia em Tempos de Pandemia. A Mesa Redonda contou com a presença da Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias, Ana Célia Damasceno, e com a Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e Inovação de Aldeias Altas, Marlete de Almeida. Elas debateram sobre as propostas e caminhos para a educação em tempos de pandemia. Estamos recomeçando. É um recomeçar nas instituições de ensino e é preciso que cada um transforme esse conhecimento em ações que possa melhorar nosso contexto educacional, pensando não só no aluno, mas na família, nos profissionais da educação, em toda a conjuntura. Será uma feira muito bonita, muito específica. Convidamos todos vocês a participar, aqueles que nos assistem, nos acompanham pela rede social. Estejam conosco durante a Flict, fazendo parte, participando mesmo efetivamente desse trabalho, que é da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com muitos órgãos, principalmente com as prefeituras da região dos cocais. Também vai acontecer a 19ª edição da Feira Municipal de Literatura e a 4ª edição do Seminário Saberes dos Cocais, que possibilita debates sobre diversos temas importantes. Esta é a 4ª edição da Flict e vai contar com todas as apresentações de forma online.